Não me conformo com as crianças nas ruas, com meninas transformadas em prostitutas, com as drogas invadindo os nossos lares, com desempregados nos bares. Delegacias lotadas, preso morto, direitos sociais em teoria pro meu povo. Meu Deus, não quero mais notícia de chacina, violência na favela, na periferia. Joga a arma fora, chega de ódio, semeia esperança, o amor ao próximo, um mundo melhor. É a gente que faz, não destrua o sonho de um dia ver a paz. Um mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente. Um mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente. Te quero na escola, sendo bom aluno, sendo orgulho, nota 10 em tudo. Corta o coração, vê tanto desperdício, jovem jogando sua vida no lixo. Consumindo um craque, assaltando um banco, na cela de um presídio mofando. Quero te ver sorrindo, criando seus filhos, batendo bola com os amigos nas tardes de domingo. Joga a arma fora, chega de ódio, semeia esperança, o amor ao próximo. Um mundo melhor, é a gente que faz, não destrua o sonho de um dia ver a paz. O mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente. O mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente. Brasil pra ver a paz, tem que haver justiça, violência não acaba apenas com a polícia. Criança na escola é igual a cidadão, criança nas ruas é mais um na detenção. Dá uma chance pra favela e vai ter formatura, resgata o menino dentro da viatura. Ele pode ser um médico ou um professor, ou um futuro presidente, um cantor, um ator. Joga a arma fora, chega de ódio, semeia esperança, o amor ao próximo. Um mundo melhor, é a gente que faz, não destrua o sonho de um dia ver a paz. O mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente. O mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente. O mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente. O mundo melhor só depende da gente, se você quiser. O mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente. O mundo melhor só depende da gente, se você quiser, pode ser diferente.